A transformação do violão erudito brasileiro está muito ligada à figura de Heitor Villa-Lobos, por dois motivos que eu vou colocar aqui. O primeiro é a música experimental, ele trouxe para o violão brasileiro essas tendências experimentais que estavam acontecendo no século XX. E segundo, a questão nacionalista, ou seja, ele trouxe temas muito culturais vindos da cultura brasileira, em que ele colocou no instrumento de uma forma muito apropriada. Por exemplo, esse estudo número 11, ele desenvolve um tema bem característico do Nordeste, assim como se fosse um canto de uma carpideira. Mas no primeiro movimento, na primeira parte do estudo, ele coloca um canto no tenor. E logo depois esse canto será desenvolvido num processo em que ele coloca um trêmulo em forma de arpejo e que daí soam várias vozes nesse mesmo tema, tocado na região grave, na região média e na região aguda. Então, esse estudo 11 é bem característico desse processo em que ele experimentou muito no violão. São 12 estudos que ele fez em Paris na década de 20. E esse é o estudo número 11, Heitor Villa-Lobos. A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal